Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. MPR investiga a Prefeitura por contrato de R$ 800 mil para show de Gustavo Lima. O Ministério Público do Estado de Roraima abriu um procedimento para apurar a contratação pela Prefeitura de São Luís, município de 8,2 mil habitantes a cerca de 300 quilômetros da capital, Boa Vista, de show do cantor Gustavo Lima, por R$ 800 mil. A apresentação se dará na 15ª vaquejada da cidade e na 13ª feira de agronegócios do município, eventos programados para o final do ano. O caso é conduzido pela Promotoria de São Luís, que oficiou o prefeito James Moreira Batista solidariedade, pedindo informações sobre a contratação do show e a forma de arrecadação dos recursos, questionando ainda se haverá retorno para a municipalidade. A Promotoria diz aguardar reposta do município para adotar as medidas necessárias. De acordo com o IBGE, a população estimada de São Luís, em 2021, era de 8.232 pessoas. No último censo, em 2010, a cidade contava com 6.750 habitantes. À época, o município era considerado o menos populoso do Estado. Ainda de acordo com o IBGE, o salário médio mensal dos trabalhadores formais da cidade, em 2019, era de 1,6 salários mínimos. O extrato de contrato do show do cantor sertanejo Gustavo Lima foi assinado no dia 25 de março, mas ganhou espaço no Twitter quase dois meses depois, com a publicação de um usuário que assinalou. Cada habitante pagou cerca de R$ 100 para o show acontecer. Idosos, bebês, todos pagaram. Claro que não precisam de Lei Rouanet. A rede social é sobre a Lei Rouanet, após um comentário feito pelo cantor Zeneto, da dupla com Cristiano. Durante show, o artista criticou a cantora Anitta e disse que não dependia da lei de incentivo à cultura. No entanto, usuários mostraram que o cantor recebeu R$ 400 mil da Prefeitura de Sorriso, dinheiro público, pelo show realizado na 33ª Exporriso. Como mostrou o Estadão, o Ministério Público em outros estados também estão atentos à contratação shows de cantores por cidades pequenas, tendo, em alguns casos, lançado ofensivas para derrubar as apresentações. Em abril, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, atendeu um pedido do Ministério Público do Maranhão e barrou o show do cantor Wesley Safadão em Vitória do Mearim, no interior do estado. No caso, a promotoria argumentou que incompatibilidade entre realização do evento festivo de grande magnitude, que custaria R$ 500 mil, e a realidade orçamentária do município. Com a palavra, o prefeito até a publicação deste texto, a reportagem buscou contato com o chefe do Executivo Municipal de São Luís, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestações. Com a palavra, Gustavo Lima até a publicação deste texto, a reportagem buscou contato com o cantor, via assessoria de imprensa, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestações. Veja também.